Pela janela, pão de assinca e o redentor Meu coração está fiado Como pandeiro, pandeiro amado A vida é bela, uma quarela Sinto duvidas, quando te digo Chegamos perto A vida é curta, eu já não posso Olheu o ar Passo batido, o meu vestido Com sua barra, que é amor Amor tranquilo, com sua voz Cadê você? Todo mundo agora, hein? Laralara, laralara, laralara Laralara, laralara Laralara, laralara Laralara, laralara Passo batido, o meu vestido Com sua barra de ouro Olho pro lado, cabe em você O que fazer na solidão De um quarto de hotel Só uma janela Um pão de açúcar E o Redentor Meu coração Estasiado Tô com o pandeiro A vida é bela Uma aquarela Ao Deus dará Sinto em vidas Quando eu te digo Chegar mais perto A vida é curta Eu já não posso colher o ar Passo batido O meu vestido Com sua barra de leão Olho pro lado Ouço uma voz Cadê você? Olha lá de novo, hein, gente? Não posso colher o ar Não posso colher o ar Eu já não posso colher o ar Eu já não posso colher o ar Laralará, laralará, laralará Laralará, laralará, larará O que fazer da solidão De um quarto de hotel Pela janela Um pão de açúcar E o redentor Meu coração Estaseado Com o pão de rio Abre na mão E beber Uma quarela Aldeia Sinto duvido Quando te digo Chegar mais perto Me decurta Já não posso Colher o ar Passo batido O meu vestido Com sua barra Olhe pro lado Renato Pião Renato Pião Abre na mão 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 Abre na mão